Olá, tudo bem? Meu nome é Jody, eu sou professor de matemática do Poliedro. Nessa aula nós veremos alguns exercícios deixados como tarefa sobre áreas. Bom, aqui como uma síntese sobre o que nós vimos, a área de um quadrado de lado L vai ser o lado ao quadrado, a área de um retângulo de base de medidas B e altura H, a área vai ser o produto da base B pela altura H, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, a área do paralelogramo, assim como a área do retângulo, é base vezes altura, a área do trapézio, base maior mais base menor, fazendo essa continha nós multiplicamos pela altura, depois dividimos por 2, e a área do losango é o produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2, ok? Bom, aqui nós faremos uma leitura lá da reflexão da página 321 do livro 1 do oitavo ano do Poliedro, ok? Bom, aqui esse texto diz o seguinte, para determinar a área de um trapézio, uma das medidas possíveis é decompô-la em figuras distintas, isto é, dividi-lo em outras figuras planas e somar as áreas, como mostrado a seguir. Bom, aqui nós temos um trapézio de base 5 cm, base maior 5 cm, base menor 3 cm e altura 2 cm. Bom, nós podemos cortar aqui esse trapézio e dividir ele em um retângulo mais um triângulo, e aí esse retângulo vai ter bases 3 e altura 2 cm, e o triângulo base 2 cm, né, que é o que sobrou de 5 menos 3, e altura também 2 cm. Bom, na situação apresentada, o trapézio foi decomposto em um retângulo com base de medida 3 cm e altura 2 cm, conforme já dizemos, e um triângulo de mesma altura com base de medida 2 cm. Bom, a área de um retângulo é 2 vezes 3, que vai dar 6 cm². A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, 2 vezes 2, 4, que dividido por 2 dá 2. E aí nós vemos que a área do retângulo, que é 6, mais a área do triângulo, que é 2, vai dar 8 cm². Se a gente utilizar a fórmula para calcular a área do trapézio, nós temos base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior é 5, mais a base menor é 3, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 5 mais 3, 8, que multiplicado por 2 dá 16, quando dividido por 2 dá 8 também. Então, pelos dois métodos de calcular, obtemos a mesma área. Converse com seus colegas e com o seu professor e reflita sobre qual dos dois processos você prefere utilizar e por quê. Então, toda vez que alguma figura, a gente olha, vamos falar, nossa, tem alguma formulinha para calcular a área dessa figura. Mas eu não estou lembrado da área dessa formulinha, né? A formulinha dessa área, se você conseguir dividir a figura, essa figura, em outras figuras que você saiba calcular a área, que são figuras com áreas mais simples, como, por exemplo, a do trapézio, nós dividimos em um retângulo e um triângulo, que tem formulinhas de calcular a área bem simples. Então, se você conseguir dividir a figura plana em outras figuras que você saiba calcular a área, você também sempre pode fazer isso, ok? Bom, o próximo texto é a matemática em questão, lá da página 317. Intitulado, como determinar a área de figuras que não são polígonos? Bom, você já parou para pensar como determinar a área de sua cidade? Se você olhar o mapa de sua cidade ou estado, vai perceber que o contorno do mapa não é um polígono, né? Tem partes arredondadas. Apesar disso, como sabemos, a área de nossa cidade, de nosso estado ou de nosso país. Para medir a área de terrenos que não são polígonos, utilizam-se técnicas de topografia. Porém, quando as dimensões são muito grandes, empregam-se os conhecimentos de uma ciência denominada geodésia. Mesmo não conhecendo essas técnicas, podemos fazer uma estimativa da área de uma figura que não é um polígono. Observe a figura a seguir. Bom, nós temos uma figura aqui, né? Por exemplo, isso aqui poderia ser um lago, né? E eles falam qual que seria a área da superfície desse lago. Como a gente poderia fazer? Bom, se a gente contar os quadrados que são completamente abrangidos pela região colorida, temos um total de quatro quadrados. Então aqui, um, dois, três, quatro quadradinhos estão completamente cobertos. E se a gente contar os que estão parcialmente abrangidos pela região colorida? Bom, vamos começar aqui. Aqui tem um pedacinho, então um quadradinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tudo bem? Então nós temos um total de doze quadradinhos que estão parcialmente abrangidos por essa região colorida. Fazendo uma média aritmética entre esses valores encontrados, como nós temos quatro totalmente abrangidos e doze parcialmente coloridos, fazendo uma média aritmética, que é a soma dividida por dois, quatro mais doze é dezesseis, que é dividido por dois. Então nós podemos estimar que a área é aproximadamente oito quadrados. Então nós podemos fazer uma aproximação. Que, por exemplo, está vendo que esse quadradinho aqui está quase todo pintadinho? Só ficou esse pedacinho faltando? Mas se a gente juntasse com esse pedacinho aqui, ia dar praticamente um quadradinho preenchido. Que é essa ideia de fazer a média aritmética entre os quadradinhos que estão preenchidos e os que não estão, para a gente obter uma média da área. Ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!